Eu sonhei que estava num arco-íris E que ele me mostrava um mundo novo Uma floresta toda colorida Uma pintura que nunca se viu Abriu uma janela e vi o céu Azul da cor do mar, do céu de anil Uma fada veio me falar Vou te teletransportar para o Brasil Nasce uma estrela de um sonho Nasce uma criança Para descobrir os mistérios Abra o coração A pureza de uma criança Comando o céu Venha viver esse sonho Comigo Vamos bater na palma da mão Pra sentir que a maior emoção O céu se abriu pra você Isso é realização Quando acordei Quando acordei eu pude escrever Essa mensagem que fiz pra você Em nome do amor Eu amo você Nasceu uma estrela de um sonho Nasce uma criança Para descobrir os mistérios Abra o coração A pureza de uma criança Comando as telas Venha viver esse sonho Comigo Comigo Vamos bater na palma da mão Pra sentir que a maior emoção O céu se abriu pra você Isso é realização Quando acordei Quando acordei Quando acordei eu pude escrever Essa mensagem que fiz pra você Em nome do amor Vamos bater na palma da mão Pra sentir que a maior emoção O céu se abriu pra você Isso é realização Quando acordei eu pude escrever Essa mensagem que fiz pra você Em nome do amor Eu amo você